E hoje, o público do Big Brother Brasil elimina você, Patrick's. O que é isso, cara? Por que não tiraram atos? Tipo assim, o que ele fez? Ele não merece sair. Ele não fez nada. A gente não tem noção alguma do que está acontecendo. Como assim? Olha o que esse cara fez. Tô com muito medo. A pior coisa é você cansar uma pessoa que você não quer escutar, que você não quer saber qual é a vida daquela pessoa. Sabe a primeira coisa que ele falou ali? Eu falei, agora página em branco. Eu vi, eu vi. Ele sabe o que ele falou? Me ajuda. Olha isso. Oito meninas aqui não se permitiram a conhecer o Adson, o Adson Nery. A Bia e a... Uma eu pré-julguei, que eu vou voltar a pedir perdão pra ela, pedir desculpa, que foi a Mari, entendeu? E a outra foi a Bianca. Sabe pra mim o que foi mais da hora? Pra mim, de verdade, de verdade, foi ver a cara do Piong. Porque o cara olhando na sua cara e falou, amanhã você vai sair. Qual o sentido disso? Não sei, a gente não sabe. Não sabe o que aconteceu lá fora. Isso não quer dizer que uma pessoa tá certa. Só a gente não sabe o que aconteceu. Oi. Parabéns. Obrigado, amor. Obrigado, Mari. Independente se eu ficasse, se eu tivesse saído, tudo quer dizer que eu tô certo ou que eu tô errado. Se eu fiz uma coisa que pudesse te prejudicar, me perdoa. Foi uma brincadeira. As pessoas não se desbloqueiam pra me conhecer, as pessoas ficam me rotulando, me taxando com uma coisa. Eu te juro de coração, me perdoa. Nada, nada, amor. Nada. Por favor. Eu te perdoa. Dá um abraço aqui. Ele tem um coração bom, gente. Desde o começo eu gosto dele. Desde o começo. Só que nem todo mundo consegue enxergar porque também não vale a pena ficar perto de um cara machista. Você entende? Mulher não quer ficar perto de um cara machista. Isso eu entendo. E que eu sei que, independente das atitudes, são pessoas que têm um coração bom. É tudo ser humano. Ah, e passar 15 dias usando do medo de uma pessoa, da insegurança de uma pessoa, pra deixar essa pessoa cada vez mais insegura? Você, como advogada, inclusive, sabe que toda pessoa, mesmo quando ela tá sendo julgada, mesmo quando ela errou, ela tem direito a uma justificativa. Sim, por que ele não vem falar assim? Ela tem direito a tudo isso. Por que colocar ele na posição de vítima? Não tô colocando ele como na posição de vítima. Você tá colocando ele assim. Gente, se ele errou, eu entendo. Todo mundo erra. Errar é humano. Assuma o seu erro e tente se redimir com a pessoa que você errou. Você não vai agradar todo mundo. É que nem a Bia, a Mari, ficaram nessa... Cutucou. Desculpe. Cutucou. Desculpe. Isso é cima do muro. Vocês compraram barulho de duas pessoas que endossaram o que ele fez. Não é possível que o cara faz uma balaquice dessa e é perdoado meia hora depois. É sério, eu já passei mil vezes isso na minha vida e eu não aprendo. O que a gente faz agora do jogo? Respira, procura respostas. Não perca a sua convicção, Manu. Não perca a sua convicção. Tô com muito medo, babu. Relaxa, cara. É o mundo. O mundo é cruel. O céu. Obrigado.